Muitos de vocês já moram aqui em Portugal e só votam para presidente. A gente, eu sei, mas muitos aqui não votam para deputado e nem para senador. E as mudanças que a gente realmente quer e precisa passam pelos deputados e senadores. Não adianta a gente eleger o Bolsonaro, jogar uma bomba no colo dele e logo depois estar cobrando, como muitos fazem. A gente vai, vota, não estou dizendo a gente, mas muitos brasileiros vão lá, votam, viram as costas e na semana que vem estão cobrando o presidente. Quem vai mudar o Brasil somos nós. O Bolsonaro é a ferramenta que Deus nos deu para alcançar essa mudança. Então eu peço a cada um de vocês que tem parentes no Brasil, que tem amigos no Brasil, façam campanha. A eleição não está ganha. Eles vão até o último minuto. Esses carrapatos, esses parasitas que existem no Brasil, vivem disso. Eles não são como nós que viemos aqui espontaneamente sem um interesse. Eles têm interesse. Eles vivem as custas do Brasil. Eles não vão largar o osso. Não se iludam. Essa luta só começou. Eles ficaram 14 anos no poder. Não vai ser em 4 ou 8 anos que nós vamos mudar o Brasil. O Bolsonaro é um começo. Mas a gente tem que ter consciência que, mais do que nunca, quando ele for eleito, que eu tenho fé que ele vai ser eleito, ele vai precisar mais ainda do nosso apoio. Porque as forças que ele enfrenta são muito maiores do que a gente possa imaginar. É uma imprensa corrompida. A gente sabe, não só a Rede Globo, a Rede Globo e todos os outros canais, com raras exceções. Um judiciário aparelhado durante 30 anos, durante 30 anos, que não respeita a vontade do povo, não respeitaram a eleição. Desde o primeiro dia que Bolsonaro foi eleito, ele sofreu boicote de todos os tipos. A gente esquece, mas o presidente da Câmara era um cara como o Rodrigo Maia, que fez de tudo para atrasar o lado do Brasil. Então, hoje tem outro, tem o Pacheco no Senado, engavetando pedidos. Tá certo? Então não vamos esquecer disso. O Bolsonaro, ele já carrega um...